Música Pega o Tom Proclébia, mete pra dentro, gol do Corinthians! David para o Corinthians e empata no Pacaembu! Música 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 Olha o Rogério, ainda tem velocidade pra chegar nessa bola, deixou na saudade o marcador, levantou, olha a chance do gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Um cruzamento perfeito pra cabeçada de David! Música 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 explodir de alegria o torcedor turidiano em todo o Brasil Faminho vai pintar daqui a pouco no timão, ganha a jogada, vai da linha de fundo saiu no salão que passou pelo Ronaldo GOOOOOOOL 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 David De novo a jogada com o Gil na linha de fundo buscou, achou o espaço, criou a jogada driblou, envolveu escapou, lançou dá, pedida pro David aí o Gil encara a marcação ali do Fábio Simplício de novo o Kleber tocou na entrada da área, Ricardinho fica pressionado, conseguiu a enfiada de bola pro Kleber, vem o cruzamento tocou, olha o sobra, David fita o goleiro vai marcar, gol do Corinthians o São Paulo praticamente não entrou em campo foram dois, foram dois ataques em um minuto e meio na primeira Rogério salvou na segunda, David teve mais calma empurrou a bola pro gol o Atlético vai ter que fazer quatro gols de diferença em Brasília que coisa impressionante, hein Brasiliense que já tirou o Fluminense com duas vitórias uma em casa e uma fora olha aí, tá a posição legal posição legal do David vem o Rogério, a batida gol do Corinthians David a defesa do São Paulo parou e ficou olhando o David dominou e quando viu tava sozinho na frente do Rogério a posição era legal empurra ninguém, é de ninguém ali na área aí o torcedor do Corinthians sai o levantamento olha a chance gol 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 a bola passou se atrapalhou o Jean Rogério aí Ricardinho girou bem tentou o espaço pro Chocobê olha o Corinthians já chegou agora no gol do empate gol 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 é do Corinthians do Corinthians David número 18 é uma marcação muito eficiente saiu o Vampeta vai saindo a enfiada longa de bola pro Gil vai com ele o Aldo agora um pouco mais aberto o time do Brasiliense O cruzamento, olha o David Gol do Corinthians David, o artilheiro da Copa No lançamento preciso do Vampeta O Gil escapou por trás da zaga O cruzamento encontrou David na pequena área para matar Autorizado, ele passa, vem o Wellington Dias, a batida no chão Tira o zagueiro, era uma jogada ensaiada Ele tentava achar o Aldo ali dentro da área Rogério tenta tirar o contra-ataque para a corrida do Gil Ele se enroscou com o Thiago Arthur Deu um avance legal Vai Gil, para cima da marcação Vem o goleiro, olha a sobra, David Gol do Corinthians David Na arrancada em contra-ataque Gil se enroscou pelo zagueiro O time do Brasiliense inteiro vai para cima do juiz Cria falta Gil ganhou o lance Rolou para o David Que chegou com o gol aberto Na marca dos 35 A posição do torcedor no estádio Até podia dar a impressão de que ela foi para o gol Mas ela foi para fora Vai chegando o Corinthians Boa oportunidade para o Leandro Faz o cruzamento Subiu o gol Gil O gol do Corinthians David 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 faz de cabeça o gol do Corinthians Tocou firme Tocou de testa O Gil passa o David cabeceia E manda para o fundo do gol do Donizete 20 minutos chegando David David Camisa 9 Alonso K A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri